Quem Diz Que Sabe Tarde Demais Mas é se eu pudesse voltar de novo ao passado Botar você do meu lado, nem sei dizer Vem companheiro, eu fui pensar do seu jeito Agora tenho o tempo inteiro pra chorar Botar você do meu lado, nem sei dizer Quem Diz Que Sabe Quem Diz Que Sabe, Entende tudo da vida Que o amor não tem mais segredo, eu vou contar Eu fui brincar com quem me amou de verdade Agora tenho saudade, tarde demais Mas é se eu pudesse voltar de novo ao passado Botar você do meu lado, nem sei dizer Vem companheiro, eu fui pensar do seu jeito Agora tenho o tempo inteiro pra chorar Agora tenho o tempo inteiro pra chorar Para, 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 para para, para Tchau, tchau.